Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do corte do orçamento, o congelamento do orçamento que o Lula fez. Parabéns para ele, tinha que fazer mesmo, tinha que cortar mesmo as coisas, afinal o equilíbrio fiscal é a coisa mais importante que tem. Mas o curioso é aquilo que eu falei para vocês, cortou pouco, cortou tarde e eu digo para vocês que não vai cortar o suficiente. Por quê? Porque isso daqui já está machucando o Lula. Olha só, é o que eu falo para vocês, o Lula ao invés de ter um programa, uma visão de governo justamente para a sociedade brasileira prosperar, não, ele quer uma visão em que o governo ajuda as pessoas. Isso é uma ideia errada, governo não ajuda ninguém, governo atrapalha as pessoas. Quando o governo cobra imposto da população para dar programas como farmácia popular, o que ela está fazendo na verdade é concentrar renda, porque ela tira a renda de todo mundo da sociedade, principalmente dos mais pobres e acaba botando isso na mão de grandes empresários que fecham grandes contratos com o governo. E é só isso que acontece. Ah, mas você consegue comprar o remédio lá na farmácia e coisa e tal. Isso aí é uma merrequinha, um nada que volta para a sociedade no final das contas. O governo é um grande centralizador de renda. Essa ideia, que é a ideia do Lula, que é a ideia da esquerda, de que o governo vai resolver os problemas, o governo vai tirar dos ricos para dar para os pobres. Não, o governo não distribui renda, o governo só concentra a renda. Vamos entender esse caso aqui porque isso aqui vai morder o Lula, né? O Lula fez o correto, ele fez o correto. Porque não tinha alternativa também, se ele não fizesse o correto ele ia sofrer impeachment, né? Ele ia ter crime de responsabilidade, sabe que vai sofrer o impeachment, então ele fez o correto. Mas eu acho que não vai ser o suficiente. Essa notícia foi sugerida por dois ministros numa moto, Peter é um viking e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula congelou a coisa toda. Congelou o auxílio gás, congelou farmácia popular e não sei o que lá. Olha só que coisa aqui, ó. Isso, poucos dias depois, de dizer que a farmácia popular voltou mais forte, com mais medicamentos para toda a população, é bom para todo mundo. Só que, poucos dias depois, isso daqui foi em julho, isso daqui foi em agosto. Governo Lula congela dois BID, auxílio gás e farmácia popular. A farmácia popular foi o principal cortado nessa contenção de gastos. A contenção é correta? O contingenciamento é correto? Sim, é correto. Tem que contingenciar mesmo. Por quê? Porque se o governo começa a gastar demais, é ainda pior para o pobre, causa inflação. Inflação é a coisa mais cruel do mundo para o pobre, porque o rico investe o dinheiro, ele bota em aplicação e coisa e tal, ele tira o dinheiro do Brasil, compra dólar, faz um monte de coisa. O pobre é aquele cara que não tem nem tempo, ele precisa de dinheiro para comer, então ele acaba pagando muito mais caro, no final das contas, com a inflação. E é o que eu falo, é essa ideia idiota de que o governo vai resolver o problema da sociedade. Ah, os remédios estão muito caros, então o governo vai ter um programa farmácia popular, que não sei o que lá. Muito melhor seria o Lula tirar imposto de remédios, que é uma coisa que eu não consigo entender, como é que no Brasil ainda cobra esse imposto de remédio. Bom, eu não consigo entender nenhum imposto, todo imposto é roubo, não devia cobrar imposto de nada, mas particularmente de remédios é um absurdo. Ao invés disso, o que o governo faz? Continua cobrando imposto de remédios, aí pega o dinheiro e cria o programa farmácia popular, não sei o que lá, e aí depois tem que cortar o custo porque explodiu o débito. E por que explodiu o gasto? Não foi a culpa do programa farmácia popular, é porque o governo Lula encheu o governo com um monte de cupincha, um monte de sindicalista, um monte de merda da esquerda no governo, para aparelhar o governo para caramba, adora torrar dinheiro, e aí para não demitir, essas pessoas ele não quer demitir, essas pessoas ele não quer, mas o programa farmácia popular ele corta, é lógico. Ou seja, é isso daí, essa é a história, que o governo bloqueou 1.7 bi do farmácia popular e 580 do auxílio gás, o número está diferente porque aqui é 2.2 bi do auxílio gás mais a farmácia popular, somando os dois. Mas teve que cortar esses dois programas aqui justamente porque, em tese, ele falou que não queria tirar dos pobres e coisa e tal, mas teve que cortar, cortou também disso daí. Isso mostra o que eu falo. O que o governo tem que fazer é diminuir de tamanho, é parar de cobrar imposto, cortar imposto, demitir gente, demite esse monte de cupincha que tem no governo, o governo não precisa disso para nada, diminui os impostos e pronto, a sociedade sozinha resolve esse problema, muito mais interessante, por quê? Porque você tendo remédio, veja, a empresa que fabrica remédio, ela quer vender, quanto mais ela vender, melhor para ela. Então ela tem interesse em atingir o público pobre, ela quer vender para pobre, né? Então o governo Lula, quando cria esse negócio que bota imposto e coisa e tal, acaba atrapalhando o movimento que é natural do mercado, que é atender ao máximo de pessoas possíveis, né? Fica com esse negócio de tentar ajudar, acaba atrapalhando no final das contas. Tá aqui até outra coisa aqui, ó. O governo Lula chega em Fortaleza para a cerimônia do Pé de Meia. Não, porque o Pé de Meia é um programa para auxiliar o jovem que fica ali no ensino médio, não sei o que lá, e vai ganhar uma mesada, né? Que bacana, que era só, cerimônia, anunciou no dia 2 de agosto a cerimônia da expansão do Pé de Meia. E agora, o governo Lula congela a verba do Pé de Meia, né? Ou seja, não vai ter jeito, não vai ter Pé de Meia esse ano mais, né? Ou seja, anunciou bolota, anunciou nada, não vai acontecer de verdade mais uma vez. De novo, o corte foi correto? O corte foi correto. O erro é esse modelo do Lula de achar que ele vai ajudar a sociedade, que ele dando dinheiro para a sociedade vai ajudar alguma coisa. Não vai. Piora a situação. O pior é que esse tipo de modelo acaba sendo uma coisa que algumas pessoas veem como positivo. Por quê? Porque a pessoa recebe aquilo, ela fica... Ih, caramba, se dei bem, se dei bem, caramba, recebi aqui o Pé de Meia, ó, ó, uhul, viva Lula, não sei o que lá e coisa e tal. Não percebendo que esse dinheiro que ela recebeu foi retirado dela, justamente com uma economia pior, com impostos, com as coisas mais caras, com salários mais baixos. Tudo isso foi tirado dela. Ela não percebe esse problema, né? E é isso que faz com que esse mecanismo daninho continue existindo no Brasil. Quem que seria maluco hoje em dia de falar, não, vou cortar o Bolsa Família para diminuir imposto? Não, o pessoal, não, não pode. Preciso do Bolsa Família. Eu não sei que ela seria muito melhor. O Bolsa Família hoje, ele é tirado das pessoas via imposto e pago para elas também em seguida. Ou seja, não resolve o problema nenhum, não resolve o problema de ninguém. Piora a situação econômica, piora a eficiência econômica. É uma tristeza. Mas repara como é que isso, no final das contas, acaba perpetuando esse tipo de coisa. E infelizmente, o final dessa história é um final muito triste. Por quê? Porque cada vez mais você vai ter políticos querendo fazer campanhas, né? Querendo ganhar cargos. E aí prometendo esse tipo de coisa. Uma hora, essa coisa vai ficar insustentável e a inflação vai começar a comer o valor do dinheiro de todo mundo. E o resultado disso é que o pessoal que hoje recebe o Bolsa Família e está muito satisfeito e vota no papai Lully, não sei o que lá, faz o L, coisa e tal, vai se ferrar completamente. Quando que isso vai acontecer? Talvez não seja tão rápido assim. Mas vai acontecer um dia com certeza, né? Enfim, o bloqueio no orçamento foi necessário, precisou ser feito. Que bom que fizeram. Mas eu duvido que dure muito tempo. Por quê? Porque o Lula vai tomar uma lapada nessas eleições agora, eleições municipais de 2024. E daí, meu amigo, ele vai chegar à conclusão de que não tem jeito. Não pode não, tem que torrar dinheiro mesmo, tem que rodar esses programas num nível absurdo e coisa e tal. E aí vai só acelerar o processo de quebrar a economia brasileira, né? Curiosamente, o governo ofereceu descontos sobre as multas das empreiteiras que negociaram acordos com a Lava Jato. Olha que maravilha. 8,2 bilhões. Olha só. Dava pra cobrir esse bloqueio do Bolsa Família, do Farmácia Popular, do Auxílio Gás. Dava também pra repor esse dinheiro do pé de meia e coisa e tal. Era só não ter dado dinheiro pros milionários da JBF. Mas sabe o que que acontece, né? Os milionários da JBF são amiguinhos do Lula. Então eles têm que fazer isso, né? Aqui, a Odebrecht e o governo chegam a um acordo sobre multa de leniência. Também a Odebrecht, aqui, 2,7 bilhões e coisa e tal. Tiraram um monte de coisa aqui de acordo com Odebrecht porque Odebrecht é rico, né? Ah, mas é amigo do Lula. Os amigos do Lula, pros amigos do Lula, tudo, meu amigo. Essa é a tristeza da coisa, né? O governo de esquerda, ele se diz ser a favor do pobre, mas na verdade cria políticas que são idiotas, que só pioram a situação do pobre e pegam o dinheiro e dão pro rico. O rico é que ganha com a esquerda. São os banqueiros que estão ganhando dinheiro com o Lula hoje em dia, né? E o pior, esse corte nas contas do governo, pode ser que precise de mais corte mais adiante, hein? Já estão falando aqui que esse corte foi insuficiente, foi pequeno, justamente porque o Lula fica falando em gastar muito dinheiro. O dólar sobe, o corte pode não ser suficiente no final das contas, vão ter que cortar mais. Vão cortar do dinheiro da JBF? Vão cortar do dinheiro da Odebrecht? Não, esse não, esse tá garantindo. É amigo do Lula, tem tudo, meu amigo. Vão demitir os sindicalistas que o governo Lula botou nos cargos de DAS aí no governo federal? Não, esses estão garantidos. A pelegada do Lula vai continuar aí ganhando dinheiro e coisa e tal. Vão cortar do Bolsa Família, vão cortar do pé de meia, vão cortar de não sei mais aonde. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.